Essa é quente, hein? Essa é do momento Eu quero ver se a mulherada vai cantar comigo Vai me ajudar A música é fácil Vamos soltar a voz? Lê em cima, hein? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente O caso de um coração gerado Amor e raiva andam lado a lado Porta letrada, se quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não Só a galera, só a galera, só a galera Vou Me atende E Paulinho Ai que vontade de pegar o celular na parede Ai que vontade Baby Me atende Ai que vontade de trocar o celular na parede Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto Mãe comigo pra ela Após o sinal Desce o recado Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto Mãe comigo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Se é tarde, coração desesperado É só bebida quente Desce o recado De um coração Amor e raiva andam lado a lado Porta letrada, se quase tudo quebrado É o que tá tendo Pedraço fez amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Só a galera Só a galera Tô sofrendo Oi O gênis Me atende Ai que vontade de tacar o celular na parede Ai que vontade Tô sofrendo Me atende Ai que vontade de tacar o celular na parede A voz que não me exreve, a voz que não me exreve é o que eu escuto quando lhe do praia A voz que não me exreve é o que eu escuto quando lhe do praia É o Dormito e o Alequinho